o ato eu sou vlad oliver como vocês devem ter percebido o nosso computador travou no último vídeo aqui em função de eu não está com as setagens adequadas para ele ok então algumas coisas acabaram acontecendo de errado aqui e isso acontece quando a gente está trabalhando com é com o que tem render tudo ao mesmo tempo trazendo o material do zbrush enfim é um inferno ok e o que eu queria mostrar o que eu não cheguei a mostrar no vídeo anterior que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui ou seja o cabelinho assume esta característica aqui esta característica que eu consegui diminuindo bastante o calante para uns 300 só queria só umas mexinhas ok lugar está eu mantei o count em 7 poligonaria eu mostrei isso para vocês dinâmica ainda está com colígio enfim é uma das coisas que ocorre aqui que é interessante é o seguinte vejam quando eu ando o cabelinho realmente se move é esta era a ideia isto que eu queria fazer ok mas obviamente uma outra coisa coisa que vocês têm que considerar que é o seguinte tudo que está sendo feito aqui a gente para no projeto da watch discute ok se isso aqui é razoável se algum se a gente prefere trocar esse tipo de cabelo por um cabelo de de toquinhos aqui etc ou seja ao mesmo tempo que a gente está vendo algumas características técnicas a gente também está avaliando a viabilidade do projeto ok então isto aqui é um ponto adiante ou seja a gente já sabe como trabalhar o cabelo e muito provavelmente ele está talvez eu esteja eu esteja falando uma besteira mas o realmente aqui quando a gente abre o realmente se eu não me engano ele tem colisores aqui já não eu acho que não mas em todo caso vejam só é mais ou menos essa a condição o realmente não sei se está realmente não está a não realmente está ele não está linkado na cabeça deve estar linkado na parte baixa da movimenta a cabeça mas não o interior acho que está certo por enquanto ok isso é uma maneira de mostrar vocês o que uma outra possibilidade ok embora a gente não vá não é a idéia inicial a gente fazer uso disso aqui ok então vamos tirar vocês devem imaginar que o próximo passo vai ser colar tudo isso aqui na árvore de natal dela ok para que a gente consiga é ter os gadgets a hora que a gente for animar mas basicamente é isso aí outra coisa é o coco rai vamos tirar agora o cabelinho que tá cabelinho fisicamente correto e voltar para esse cabelo aqui o que eu entendo é o seguinte esse cabelo tá mais de acordo aqui a todo mundo aqui tá mais confiante que esse cabelo link melhor um lado a outro tal só que ele está extremamente despenteado ok e isto gerou no zbrush a necessidade da gente fazer um cabelo mais penteadinho veja a agora nós estamos diante de um outro problema eu vou levar isso aqui lá pra cima é onde é que tal cabelo de preenchimento coco rai muito provavelmente é o coco rai sim esse coco rai aqui nós ainda não mandamos para o zbrush mas se tudo der certo ele é o último é o último dos cabelos que a gente vai fazer falha eu sei ver eu vou salvar isso aqui esse ré e é ok e agora nós vamos apagar tudo novamente e começar tudo de novo pela milionésima vez ok quais são as coisas que a gente apaga aqui isto aqui ok e por enquanto só esse cabelinho que serve ok vamos tentar novamente agora com todos os atributos que a gente está com medo de usar golzinho vamos levar o golzinho ok vamos ver o que vai acontecer coco rai muito bem uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer dessa vez eu não vou pegar como eu estava fazendo isso é uma das coisas que eu vou tentar resolver e se é uma das coisas que eu vou tentar resolver não vou pegar o objeto como objeto vou pegá-lo como poligon e tengo um ver vou pegar todos os e vou girá-los aqui e vocês podem me perguntar mas por que que você está fazendo desta forma vejo pela última vez vou tentar explicar que isto aqui não modifica a posição do eixo original eu estou tentando manter o eixo original do é da minha e veja aqui é possível que ele simplesmente não quer mover opa girar ele gira mas vira mover ele não quer mover é engraçado isso né mas podemos fazer uma coisa inclusive vou tirar aqui sair do estándar vou tentar não me perguntem porque ele está fazendo isso e parece que em função do em função dos dos espanhos aqui ele simplesmente não não move ok enfim bem o que eu tô tentando com o máximo afínco aqui é fazer com que esse cabelo ele fique de uma vez por todas no lugar certo ok e eu não estou conseguindo para falar a verdade para vocês tirar o eixo aqui vamos ver um pouco para trás aqui e depois reconstruir o eixo e colocar o eixo no lugar novamente eu tô fazendo todo esse inferno porque eu tô com medo realmente que a hora que eu modifique isso aqui para essa ré ela simplesmente perca o o ponto ok isso aqui não é uma coisa simples e nós vamos tentar fazer vejo aqui eu acho que ainda tá errado isso aqui talvez fique mais fácil que a gente fazer o seguinte eu vou trazer de volta esse coco vou fazer o que eu vou trazer e vou fazer o que deus quiser vou vir aqui o coco raio eu vou virar isso aqui e e e aqui eu vou colocar em 10 novamente para ver se a gente consegue reconstruir o o que tá errado aqui aqui muito bem vamos torcer para que dê certo qual é a primeira coisa que nós temos que fazer nós temos que vir aqui embaixo e tirar o preenchimento ok depois nós temos que vir aqui em cima tirar o próprio coco rai nós vamos vir aqui esta pontinha que ela é um defeito que aconteceu aqui embaixo em função do seguinte se eu trocar isso aqui pra cá veja era para ele sumir vou ver se eu trocar isso aqui pra cá o que eu estou querendo fazer vamos ver se funciona é inexplicavelmente ele perdeu seu é também ele perdeu porque eu não sei dizer vocês porque que enfim não sei dizer vocês porque que eu fiquei com esse problema aqui ele perdeu a seleção inicial então vamos detonar e não faz mal vou clicar aqui clicar aqui poligons era pra ele e mostrar essa essa condição inicial aqui aqui pronto é isso aqui é minha posição eu acredito eu vou até dar um sex select sex select onde você está sex select aqui vou vou chamar isso aqui de beijo é vejo tudo isso tá é passível de tá errado ok mas é o que a que você precisa fazer no momento e tentar caso não dê certo essa essa proposta aqui o jeito vai ser veja eu vou vir aqui script script manager convert to the brush to hair execute veja agora eu tenho um hair ok isso aqui isso aqui ainda é uma confusão que não tem fim esse hair aqui é agora ele está com os roots ok e eu vou ter aqui vamos vir aqui simulei de hair edit é é o hair tools eu vou dar o set root mas antes como vocês devem lembrar eu tenho que vir aqui no guide e vamos ver se isso aqui vai funcionar é isto aqui é o base hair puff ele sumiu tudo bem a gente já sabe que ele some mesmo ah não a gente ele sumiu porque ele foi parar lá em cima ou seja ferrou ok vejam que apesar de eu trazer todos os ajustes está havendo uma incompatibilidade entre o entre o a boneca em si e o cabelo como vocês podem ver tá dando errado a gente já estourou nosso tempo por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo